Eu sou a mãe de Leandra, meu nome é Tituíra, estou com o meu arnosticão, a gente está fazendo uma campanha para arrecadar 10 reais de 800 pessoas para conseguir fazer os exames dela, porque ela tem uma doença chamada craniosinostose. Essa craniosinostose tem que ser feita rápida a cirurgia, porque ela pode perder a visão como ela está perdendo e a cirurgia consiste em abrir o crânio dela, isso tem que ser feito por rápido, porque ela já tem muita sequência e isso pode piorar. Então, eu vim aqui pedir ajuda de todos os nossos amigos, conhecidos, pessoas que nos conhecem, que sabem da história da Lili, que Lili já passou por muita coisa e com certeza vai vencer mais esse mês. Eu peço ajuda de todo mundo que possa colaborar, porque a gente precisa disso até o dia 20. Eu tenho muita fé que nós vamos conseguir e que ela vai melhorar bastante. Lá em Gata 514 fala assim, que amar o teu próximo como a ti mesmo, é isso aqui, aí eu queria pedir a todos os meus amigos que estiverem escutando, pessoas que doeram o coração, para ajudar essa criança a viver, a viver mais saudável, porque ela deve ganhar uma coisa séria, uma coisa muito urgente. E queria agradecer desde já as pessoas que a Arruda, que vai cooperar com nós, às vezes não tem o dinheiro, mas pede em oração para conseguir. Às vezes a pessoa não tem como ajudar, mas tem como orar. Aí eu queria agradecer a todos desde agora e ver a Arruda, sabe, mas de quê? Porque isso aqui é amar o próximo, sabe? Na hora da doença, na hora da dificuldade, a gente vê uma mãe chorar, vê os irmãos dela que gostam tanto dela chorar. Aí a gente comove, né? E vamos ajudar, gente, vamos participar. Todo mundo que convida no meu trabalho, que já me ajudou, que continuam me ajudando. E agora eu estou pedindo mais uma força a vocês, que Deus abençoe a todos.